oi galera bom dia fazer mais um vídeo pra vocês hoje amanheceu assim um dia alegre choveu ontem à noite não foi lá assim tanta chuva mas choveu deu pra molhar já um pouquinho a terra começou agora né gente mostrar pra vocês que eu tô plantando mais uns pezinhos de pimenta plantar aqui mais uns 500 pé essa daqui eu já plantei uns oito dias já tá tudo pegadinho bonitinha aí ó pimenta rabaneiro plantar até ali assim aí eu tô fazendo uma escola pra vocês verem que choveu molhou só por cima por baixo tá molhada lá ó sinal da terra seca então plantar até ali assim no final dessa mandioca ali uns 500 pé mais ou menos aí aqui já é outra parte que eu tinha plantado antes tinha feito a irrigação zinho aqui eu vou descansar a irrigação um pouquinho porque já choveu pelo menos dois dias né olha o mandioca como tá lindo mandioca aí tem seis meses de idade aí já tá soltando raiz olha dá pra ver aqui que a terra já tá rachando aqui ó dá pra vocês ver aqui ó ó aqui ali ó rachando a terra sinal que já tem raiz que já tem raiz que já tá aqui ó ó ó ó ó ó tá vendo a raiz da mandioca o que que acontece quando ela tá novinha esse ainda pra gente não arrancar o pró todo a gente vai cavuca o lugar que está rachado onde rachou a terra a gente sabe que ali tem uma raiz se a gente vai e tira raiz e deixa o pé lá normal porque as outras raiz novinha vai crescer vai engrossar e depois arranca o pé, essa daqui é uma daquelas que eu plantei a rama fincada no chão, em pé, vocês lembram que eu mostrei que eu finquei as ramas em pé, cortei assim, um pedacinho de uns 30 centímetros e finquei no chão, aí vamos fazer um teste aqui porque tem uma parte que eu plantei sem fincar a minha deitada igual a gente, aí o jeito tradicional né, essa daqui também foi fincada, essa daqui foi fincada no chão também, agora essa daqui não foi fincada, essa aqui já foi cortado um pedacinho e plantado dentro da terra, eu tô vendo uma pequena diferença mas, dá pra você dizer também que tem diferença né, aqui ó, aqui foi plantado assim, um pedacinho de um palmo dentro da terra, aqui já foi fincada ó, eu acho que dá pra ver uma pequena diferença, mas vamos ver depois, depois a gente vai ver, a hora que a gente for arrancar aí, a gente vai ver se tem vantagem ou não né, a vantagem que eu acho, porque aqui tem muita galinha, então você finca a rama no chão ali, a rama brota em cima, as galinhas não estragam tanto, aí você coloca ela deitada no chão, as galinhas vem, mete o pé, cisca, já arranca a rama pra lá, começa a comer os brotinhos, aí estraga mais assim, eu achei vantagem no plantio, agora não sei na produção né, vamos ver aí depois, é isso aí gente ó, meu plantiozinho aqui que tá começando, já tem uns pezinho que tá bonito, aqui tá a minha ferramenta de trabalho aqui, meu enxadão, cabo de ferro e ali tem o pé de manga, essa noite, o bicho pesou tanto os galhos aqui e quebrou, olha lá, olha aí ó, os pés de seriguela também ó, a chuva vem, o negócio muda, começa a carregar tanto de fruta que vai dar, aqui eu tenho uns 8 pés de seriguela, é tudo pelado sem folha, mas daqui uns dias eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês como que vai estar de folha e de fruta olha aí apesar desse ano não ter dado a chuva da flor, tem uma chuva aí que dá antes que o povo fala a chuva da flor o outro fala a chuva do caju, tal, mas a chuva da flor sem a chuva segurou bastante carga, ó, não tá carregado eu tenho vários pé de manga aqui, tá tudo assim ó, carregadinho olha aí valeu gente mais um vídeo aí pra vocês verem aqui no sítio como que é as coisas como que as coisas andam como que as coisas vão compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda dá um joinha, deixe seu like aí ativa o sininho pra você receber mais vídeo como esse ok gente, obrigado obrigado